O barulho dos motores tomou conta de Xancherê no fim de semana. Cerca de 80 pilotos em 6 categorias dominaram a pista do cartódromo de Xancherê. Entre eles, Henrique Basso, que é de caçador, mas que começou a carreira em solo xancherense. O jovem de 24 anos já conseguiu o terceiro lugar no Brasileiro de 2009, o título Sul Brasileiro de 2011 e duas vezes o Catarinense. Muito legal participar aqui em Xancherê. A última corrida que eu fiz aqui foi um campeonato regional em 2014. Eu acabei ficando em segundo, mas foi legal também. E eu corri há muitos anos atrás, quando eu era molequinho, aqui em 2003. E agora estou de volta aqui em 2016. Vamos tentar o tricampeonato catarinense, começando aqui em Xancherê. Mas esse era apenas um dos inúmeros pilotos de alto nível que correram por aqui. E tudo isso foi registrado de perto pela RIC TV Record, que transmite nos próximos dois domingos os melhores momentos da competição. As nossas lentes acompanharam tudo de perto da pista e também lá do alto. Foram disputas emocionantes. E o xancherense Gabriel Moura fez bonito mais uma vez, conquistando o primeiro lugar na categoria Mirim e o terceiro na Cadete. Ah, foi muito bom. A corrida foi difícil. Valeu a pena o esforço? Valeu. O Diogliari foi outro xancherense a ir bem na competição. Ele conseguiu uma pole position e também a quinta colocação no estadual. Foi muito boa. A gente teve alguns probleminhas na primeira bateria, mas na segunda eu consegui retomar e foi muito bom. A competição sempre é boa, o esporte é isso aí. E vamos bola para frente. Já Daniel Toso, de Cordilheira Alta, correu com o kart número 6, em parceria com a RIC TV Record. E ele fez bonito. Segundo lugar na Copa Oeste e terceiro no estadual. O evento foi maravilhoso. Nós viemos aqui para trabalhar. A diretoria, o presidente, o NIC, todo mundo está de parabéns. Realmente não houve nada fora do normal. Tudo transcorreu normalmente. E eu acho que todo mundo está de parabéns. Público, diretoria, tudo isso. E mais pilotos devem surgir nos próximos anos em Xancherê. Isso porque durante o evento foi dado início a uma escolinha de pilotos para crianças de 6 a 8 anos em parceria com a FAESC, a Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina. Em resumo, foi um fim de semana com muito para se comemorar. Hoje, Xancherê está batendo o recorde, está fazendo uma corrida igual São Paulo. Veio muito piloto que faz São Paulo estar aqui. Então, eu tenho que agradecer desde já os próprios empresários que ajudaram para fazer esse evento, acreditar em nós, o presidente que chegou e pediu, ninguém negou nada. Então, é muito bonito para a Xancherê estar em uma prova hoje no nível de São Paulo. Então, já desde já, muito obrigado para os empresários, próprio a vocês da RIC Record, que a gente ficou juntos 10, 20 dias aí, passando, pedindo para o povo vir e para atrair o resultado. A FAESC está presente em tudo. A gente tenta organizar da melhor forma possível. A gente está junto com os clubes. Esse campeonato aqui a gente já programou, já viemos para cá umas três vezes, há cinco meses atrás, para que acontecesse o evento que está realmente acontecendo aqui. Bastante kart, com segurança, a FAESC presente, bastante respeito com o piloto, com o clube. É isso que a gente deseja.